Estamos de volta com o programa Mora Sergipe na telinha da TV Atalaia, rede recorde de televisão. E agora vamos mostrar uma matéria que preparamos para vocês de casa sobre iluminação. Essa vai para quem já comprou a casa ou apartamento, já decorou, já mobiliou e falta dar aquele charme a mais, aquele ingrediente que falta para deixar o celular lindo. Confere aí então essa reportagem bem bacana. Na iluminação, os pendentes são forte tendência e estão em alta. Eles são geralmente mais decorativos que os lustres e com iluminação focada para baixo. Nós estamos vendo aqui um lustre contemporâneo, um lustre italiano, que nós usamos em ambientes contemporâneos, na decoração contemporânea. É uma peça exclusiva que vocês podem usar nos seus ambientes, que ela tem um diferencial, que é o que? É o design com a sua iluminação voltada para baixo, que deixa um ambiente fantástico. Os pendentes também aparecem bem sofisticados como este em cristal, ideal para projetos clássicos ou modernos. Aqui ao fundo, nós temos outro estilo de pendente. É o pendente clássico. Observamos nele oito pétalas iluminadas, que valorizam o cristal da peça. Esse tipo de pendente pode ser usado tanto em ambientes clássicos, como também em ambientes modernos. Ele dá um toque especial. Esse pendente faz com que o ambiente fique muito requintado. Outro exemplo de pendente surge neste estilo rústico, que, segundo o arquiteto, cai super bem em projetos de casas de praia, espaço gourmet ou varanda gourmet. Para quem precisa de um pendente rústico, nós temos várias opções, sendo eles em cerâmica, madeira, cortiça e até tecido. Eles ficam fantásticos na sua área gourmet, na sua casa de praia, em qualquer outro ambiente que você deseje um estilo mais casual. Pronto! Agora é só seguir as dicas e cuidar da iluminação do seu lar. E assim a gente chega ao final de mais uma edição inédita do programa Mora Sergipe, com muita iluminação, muita luz. Espero que você tenha gostado da nossa edição de hoje e te agradeço pela companhia todos os domingos às oito e meia da manhã. Espero a sua interação lá no Instagram, no arroba Tamiris France e diz lá o que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Agradeço a loja My Place, que assina os meus figurinos, a Contem Grama, que assina as minhas maquiagens aqui no programa e também a loja Morana, que capricha na escolha dos meus acessórios. Obrigada a você de casa, obrigada a TV Atalai Rede Record, toda a equipe. Um bom dia e você continua com a nossa programação. Um bom domingo pra você! Atalai Rede Record, toda a equipe.